Em cidades cada vez mais verticais, como remover pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em locais de trabalho e residências, quando ocorrem situações de emergência em ambientes tão carentes de acessibilidade? Chegou a Lince, a cadeira mais completa do mercado para remover com total segurança, agilidade e conforto pessoas com deficiência e até desacordadas em situações onde não haja elevador em operação. Para maior segurança na remoção do passageiro, o cinto torácico permite estabilizar o tronco para posteriormente imobilizar a cabeça. Os cintos para abdômen e pernas completam o conjunto de dispositivos para a total acomodação da pessoa na cadeira. E mais, a Lince conta com um moderno sistema de esquís com correias especiais que possuem mecanismo de autofrenagem, permitindo o controle de velocidade na descida das escadas. Com encosto lombar e torácico com mais de 55 centímetros de altura no total e assento com sistema de amortecimento para absorção de impactos, a Lince proporciona maior conforto e segurança ao passageiro. A abertura do assento deixa uma distância confortável entre as pernas e o abdômen do usuário para não incomodar a respiração, possibilitando a postura correta para o seu transporte. A Lince foi concebida para transportar com facilidade e eficiência qualquer passageiro em diferentes tipos de escadas, independente das condições de mobilidade reduzida. O guidão alto possibilita controlar a Lince durante a descida da escada. Lince, sinônimo de segurança, conforto e acessibilidade.